Jesus Cristo é meu Deus Único caminho a meu Deus Jesus Cristo é meu Deus Ele lavou meus pecados Jesus Cristo é meu Deus Escuridão cai em seu nome Jesus Cristo é meu Deus Rei dos reis que proclamarei Jesus é Cristo Vamos clamar Jesus é Cristo muitas vezes O solucionador de todos os meus problemas Pois como o coração se crê para a justiça e como a boca se confessa para a salvação Como diz a escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado Romanos capítulo 10 versículo 10 a 11 Quem é o Deus que fez os céus e a terra no princípio? Esse é Jesus Cristo, o Rei dos reis, o protagonista de Gênesis 3.15 A palavra de Deus que veio a esta terra em carne e esmagou completamente a cabeça da serpente Em 1 João 3.8 diz que os que pecam são do diabo Mas Cristo, o Filho de Deus, veio para destruir as obras do diabo Se um filho de Deus não destrói a obra do diabo por causa do pecado original em seu corpo Ele seguirá os pensamentos que vêm da comunicação com a antiga serpente Não posso, estou com vergonha, tenho medo, não tenho força Ele sempre continua dizendo besteira por causa da sua descrença Quando a vergonha vier, Jesus é Cristo No momento em que você cai no medo por causa da fraqueza Jesus é Cristo Por que não posso ser assim? Quando sua mente dizer isso, sempre proclame Jesus é Cristo Assim, ou mais que invocamos o nome de Cristo Que Deus criador nos deu para resolver todos os nossos problemas A vergonha desaparece por mais que o chamamos E somos cheios da benção da salvação Isso é porque há apenas uma pessoa A descendência da mulher, Jesus Cristo Que esmagou completamente a cabeça de Satanás Agora não vamos sentir envergonhados ou com medo Mas sempre pensar em Cristo e invocar o nome de Cristo Jesus é Cristo Somos filhos de Deus Todos os problemas acabaram Satanás saia Cheios do Espírito Santo Evangelização mundial Até os confins da terra Seremos testemunhas O evento de Gênesis 3 Marca o início do sofrimento humano Quando Eva conversou com Satanás A antiga serpente que seduziu o mundo inteiro E acabou cometendo o pecado de deixar Deus junto com Adão Isso é quando maldições e calamidades entraram em seus corpos Adão e Eva, que foram enganados pelas mentiras de Satanás Comeram do fruto proibido e esconderam atrás de arbustos para evitar o Deus Jeová Isso foi quando Deus perguntou a Adão Adão, onde você está? E Adão respondeu algo estranho Onde você está? Deus perguntou E Adão, que havia perdido a imagem de Deus E o sopro de vida de Deus ao conversar com uma antiga serpente, disse isso Tive medo porque eu estava nu Então me escondi Então Deus perguntou novamente Quem te disse que está nu? Quem te deu medo? Quem te disse para se esconder? Deus primeiro nos perguntou Onde você está? Não porque você comeu a fruta Da mesma forma Deus é aquele que planejou a salvação antes do início E nos dá amor e vida sem fim Gênesis capítulo 3, 15 Descendente da mulher Jesus Cristo Completamente esmagou A cabeça de Satanás Deus fez casacos de pele Que significam O precioso sangue de Jesus Cristo na cruz Para Adão e Eva Que aceitaram Jesus Cristo O solucionador eterno Como sua vida Assim, Deus também nos vestiu Como o precioso sangue da cruz Nós que aceitamos a Cristo A descendência da mulher De Gênesis 3, 15 Que esmagou completamente A cabeça de Satanás Como vida eterna Agora, devemos sempre levar conosco A única solução que Deus nos deu Que Jesus Cristo acabou Com todos os problemas De uma vez por todas Na cruz Todos aqui que possuem Gênesis 3, 15 São os protagonistas Para esmagar a cabeça do diabo Para viver assim Deus pessoalmente Nos fez seus filhos Vestidos como sangue da cruz Por causa do pecado original Dentro de mim Meu corpo sempre diz As palavras erradas Que me condenam Por quê? Isso é porque Essas palavras erradas Vem da autoridade De Satanás Morte e Inferno Que está sempre ativo em mim O segredo de Deus Para ser liberto Dessas três maldições Em seu corpo É apenas a aliança De Gênesis 3, 15 O Messias Cristo Como os três ofícios De rei, sacerdote E profeta em Cristo Devemos travar A batalha espiritual Para expulsar As três maldições Que devastam Nosso corpo Mente e vida Agora O poder do pecado Da morte E de Satanás Que me faz dizer As palavras erradas Da minha boca Lamentando que não posso Porque estou com medo E vergonha Deixe meu corpo Em nome de Cristo De Gênesis 3, 15 Continuando assim Eu os abençoo Durante esta semana Para se tornarem Em cimeira espiritual Onde vocês podem Desfrutar A singularidade Em Cristo O reino de Deus E ser cheios Do Espírito Santo Como filhos de Deus Vestidos Como sangue de Cristo Feitos Pelo próprio Deus Deus vivo Obrigado por me vestir Como sangue de Cristo Quando aceitei Jesus Cristo De Gênesis 3, 15 A solução Que você me deu Quando não tive a escolha Mas viver Sob vergonha E medo Todo o tempo Devido ao pecado Original De Gênesis 3 Todos os dias Deixe-me invocar O nome de Cristo Muitas vezes Que é o solucionador De todos os meus problemas E me tornar A cimeira espiritual Da evangelização mundial Que cumpre a missão Da diáspora Para as 237 nações Rezo Em nome de Jesus Cristo Amém Amém